Fala galera, bem vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Mortal Kombat X, tá certo? Então vamos lá, a gente vai jogar agora com Kunjin, então bora lá ver qual é que é da história, beleza? Aguenta aí, vamos ver. Nada substitui a experiência. E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão. Limei deve estar falando a verdade. Uma invasão violaria os acordos de Reiko. Pois se pode confiar em alguém da Exoterra. Mas se a Exoterra é nossa aliada, por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra a Kuan-Ti e seu grupo de... Espectros, como o pai da Jack. Babaca. Não é uma aliança. É um pacto de não-agressão. A Exoterra não é nossa aliada. Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza, considerando onde está. Agora digam por que estão aqui. E também por que não devemos matá-los. Eu posso ler você. Você não é da Exoterra. Eu sou do plano terreno como você. Mas o meu empregador, Kotal-Kan, é da Exoterra. Então agora eu sou da Exoterra. Digam o que querem. Somos emissários. Precisamos falar com Kotal-Kan. Aqui. Temos o selo oficial de Raiden. Posso comprar um igualzinho naquela barraca ali. Olha só. Você pode nos prender e até nos matar. Mas se estamos falando a verdade, você pode receber menos. Ou pior ainda. Você nos leva até o Khan e eu digo que você nos derrotou. Talvez você ganhe um bônus. Não tem nada a perder. Sigam-me. Nessa época de guerra, devemos considerar cada recurso como uma arma a ser usada a critério do nosso imperador. Pegar sem autorização é roubar das mãos do próprio Kotal-Kan. Portanto, por ter sido culpado de roubo, você foi condenado à morte. Eu estava com fome e eu... Sua sentença será executada imediatamente. Morte? Por essa minharia? Lembre-se de onde está. Jhin? Jhin? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver aqui a lista de movimentos, né? Para ter uma noção aqui, porque eu não joguei muito com o Jin ainda. Vamos lá, então. Aí. Nossa. Ah, então é... Nossa, tá brabo o bagulho ali, velho. Isso é louco. Toma, toma. Ah. Toma. Vai. Ah, viado. Vem cá. Toma a flechadinha aí. Ah, viado. Devassa. Toma. Babaca. Igualar um pouco as coisas aqui para o meu lado. O bagulho aqui vai ser louco agora. Toma. Nossa, toma. Nós dois tomamos, cara. Dá a ver que o cara tinha menos vida. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Diabo ruim. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Toma. Vamos lá. Vai. Toma, babundu, filha. Boa, garoto. Volta para lá. Toma. Toma. Foi fácil, hein? Foi fácil, hein? O pistoleiro. Foi fácil isso aí. Eu aprendo rápido. Toma. 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 Vamos brincador. Toma. Nossa, esse bicho é bizarro, cara. Sério. Ele é muito grande e lento. É bizarro esse cara. Vamos lá. Foi. Toma. Flechadinha aí. Para deixar de ser babaca. Boa, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Ai, diabo. Vamos lá. Já tá. Tá. Toma. Ai. Ele é bruto demais, cara. Ai. É muito bruto, sério. Toma. Ai, diabo. Ruim. Toma. Toma. Vai. Vai. Nossa, o cara tá embrasadaço ali, velho. A filha... Da mãe. Vamos cá. A ave ganhou. Filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Isso, garoto. Ai, diabo. Ai. Toma, banda. Toma aí. Boa, Kunti. Boa, garoto. Vamos lá. Ai, agora fudeu. Fudeu. Fudeu Bahia. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Vamos lá. X-Ray é coisa linda de se viver, cara. Sério mesmo. X-Ray é... 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 É felicidade, cara. Vamos lá. Ai. Tomei X-Ray também. Eu falei que era coisa bonita. Eu tomei porque eu fiquei de inveja. Só que não, né? Nossa, velho. X-Ray desse cara é muito brutal. Sério mesmo. Ai, filha. Tá... Puta. Vem cá. Toma. Adoro saber mais sobre você. Uma pena você ser louca. Vocês estão bem? Tchau. Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas. Viemos falar com Kotal Kahn. A General Blade... Vocês se metem nos assuntos da Exoterra. A pena é a morte. Tô começando a ver um padrão. Mas, como honramos os acordos de Reiko, vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Quer aproveitar essa oportunidade para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão. Por que nem todos eles são irrecuperáveis? Eu me pergunto por você. Eu me pergunto por você. Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lao. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kondin. Não. Não. Não o bastante. Vamos lá. Agora é contra o Raiden, galera. Vamos lá. Raiden embrasadaço. Olha isso. Olha. O Raiden é muito bom, cara. O Raiden tá muito bom nesse jogo. Vai. Toma. Vamos lá. O que eu sei em jogar com o Jin é dar porrada com ele, cara. Eu não sei fazer muita coisa com ele, não. Assim, de magia, assim, bem pouco. Babaca. Errou. Toma. Vamos lá. Nossa, Raiden. Tá brabo, velho. Hum, errei. Agora fodeu. Vem cá. Ai. Vem cá, Raiden. Vamos lá, Raiden. Toma. Na tua cabecinha, Raiden. Só na cabecinha, viado. Desgraça. Vamos lá. Vem pra cá. Pô, a costelinha que eu acho que fraturou a costela ali, hein, Raiden. Raiden, né? Raiden. Vai. Toma. Vai. Vai pra lá, rapá. Diabo ruim esse Raiden, velho. Olha isso. Vamos. Isso, garoto. Agora sim. Agora eu tô gostando. Agora eu tô gostando, rapá. Me solta. Sangue de Kung Lao. Descendente do Grande Kung Lao. Um ladrão comum. Você achou que poderia entrar livremente em meu templo e sair de lá sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva. Deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin. Como Kung Lao antes de você. Eu não posso. Eles não vão aceitar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com quem o seu coração deseja. É tarde demais pra mim. Nunca é tarde demais, Kung Jin. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do plano terreno. Certamente ninguém que atrapalhasse a execução da justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não. Nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim. O item que o plano terreno jurou manter em segurança quando nenhuma participação foi oferecida à Exoterra. Nós fomos atacados, não à Exoterra. Kotal Kahn. O fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn. Sob a lei da Exoterra, clamo pelo direito de defesa. Por combate. Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre a Exoterra. Saiba também. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Vamos lá galera. Agora contra o Kotal Kahn. E vocês viram ali no Diálogo que o Kundin teve com o Renden. Esse Diálogo está sendo bastante comentado na internet. Por quê? Porque é tão... Assim, dá a entender né? Assim, que o Renden fala para ele assim. Você deve se juntar ao Shaolin como seu primo Kung Lao fez né? Só que aí o Kundin fala que ele não pode porque... Eles não aceitariam ele. Aí o Renden fala. Não porque eles te aceitam pelo que o seu coração é. Não pelo que o seu coração te deseja né? Então isso, dá a entender que o personagem dele é homossexual e tal. E é bem legal eles fazerem isso com o Kundin porque o personagem dele é muito bom. É muito forte. E eles fazendo isso eles colocam uma carga sobre o personagem maior ainda assim. Então, legal pra caramba. Então, não deu nem pro cheiro hein Kotal Kahn. Não deu nem pro cheiro, viado. Vamos lá. E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos... Que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Melina está com um amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Imperador, eles não são de confiança. Devora, será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... Acordo? Obrigada pelo aviso, sargento. Fique com Kotal Kahn. Vamos decidir os parados. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu favorito. Se inscreva no canal caso vocês não se inscrevam. No vídeo, então, ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui!